Música Temos aqui nosso novo Porto Enxerto Contra-Ataque. O Contra-Ataque possui excelente combinação com os híbridos do mercado. O Porto Enxerto Contra-Ataque é seu aliado no manejo de combate à Halstonia. O híbrido possui o maior nível de resistência à Halstonia do mercado, além das resistências a Verticilium 1, Fusarium 1, 2 e 3 e Nematóides. Além de trazer segurança contra as principais doenças, o Contra-Ataque fornece ao Cavaleiro vigor vegetativo, proporcionando maior período de colheita e maior calibre de frutos. Seu sistema radicular é forte e profundo, garantindo maior tolerância aos estresses climáticos, hídricos, nutricionais ou salinos, proporcionando maior estabilidade e segurança no cultivo. Música 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 Música